eu não falei ninguém consegue me vencer esconde esconde você viu só ninguém conseguiu me encontrar mas eu sabia onde você tava só não consegui te encontrar porque acabou o tempo do recreio a tocha não fica dando desculpa você sabe né eu sou mestre do esconde esconde na próxima vez eu vou te encontrar em tempo recorde para você parar de ser exibido exibido coisa nenhuma cara isso aqui é puro talento um dia você chega lá ah duvidos Oi galera tudo bem? Oi Toshi o que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte Luna o tocha aqui tava brincando de esconde esconde comigo e não conseguiu me encontrar agora ele tá todo zangado meninos calma calma sempre tem uma primeira vez tá então é isso que eu disse pra ele é primeira vez pra não conseguir me vencer isso ô Rony vem aqui a gente já conversou várias vezes sobre isso você não entende? um dia a gente ganha no outro perde tá tudo bem tem razão Luna galera eu acho que é melhor a gente se esconder se esconder? eu sei de uma pessoa que sabe muito bem se esconder Rony para com isso galera vamos se esconder agora de que que adianta? não vai conseguir me encontrar mesmo? ô Rony o que que tá acontecendo hein? ah salva-se que eu puder Toshi Toshi o que que deu nele? eu não sei por que que a gente precisa se esconder? Rony é sério eu acho que tem alguma coisa errada Luna que isso? o tocha que tá ouvindo coisa não tem nada de errado aqui vai vamos brincar Rony Rony o que que é aquilo? olha aquele é o Mumu é o meu ursinho de pelúcia da infância pop de judô vai pra lá é isso aí Mumu Mumu mamã mas por que que ele tá tão malvado? Luna isso deve ser porque eu não brinco com ele há anos e agora ele quer vingança vingança? isso quer dizer que ele vai nos pegar? sim com certeza e ele provavelmente vai conseguir ai e o que que a gente faz? vamos brincar ai se esconder pessoal o Mumu tá chegando e a gente precisa se esconder eu já preparei o meu esconderijo eu também vamos nessa? vamos 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 brincar essa onde será que tá aqueles fielzeros? eu já não aguentava mais ficar empoeirado naquele guarda-roupa sem brincarem comigo mas hoje eles vão brincar vem cá será que eles podem me estar? hum 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 onde será que estão aqueles pirrados? hum 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 nossa parece que tanto tempo no armário hum 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 gente eu acho que ele não me viu eu vou continuar escondida aqui no meu esconderijo que assim ele só vai conseguir ver o reflexo dele hum ai eu sou muito inteligente eu sabia que um espelho ia ser uma ótima ideia pessoal eu tô fantasiado de estátua eu acho que o Mumu não vai me achar ó já andei nesse quarto inteiro e ainda não achei esse espelho hum 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 Estaça estranha nossa Eu nunca vi estátua com cheiro de suvaras Estranho Parece que ela estava em outra posição! Onde é que será que eles estão? Mas o quê? Quem foi que colocou essa bendita caixa no meio do quarto? Parece que eu não tinha visto ela por aqui! Tem alguém aí? Parece que não tem ninguém! Mas o quê? Parece que essa caixa espirrou! Pong! Ufa! Eu sabia que essa caixa ia funcionar! Mas quase que o Mumu me acha! Agora é melhor eu ficar quietinho aqui dentro! Eu não aguento mais procurar! Onde é que será que foi que eles se meteram? Eu acho que... Eu vou ter que desistir! Agora que eu pensei aqui... Essa estátua não estava aqui! E este espelho aqui... É bom, suspeito! Eu estou tão... Que caixa! Não tem como espirrar! Não está não! Para quê? Então eles achavam que eu era idiota! Vamos brincar! Esse espelho não está nem um pouco no espelho! Eu nem vou ali atrás ver se tem alguém! Eu, na verdade... Vou sair para comer! O que foi? Vamos brincar! Me peguei! Me peguei! Me parece... Que essa estátua aqui... Realmente é uma bela decoração! E com certeza ela sempre esteve aqui! É! Eu nunca tinha visto uma estátua tão magnífica quanto essa! Estátuas com certeza não se mexem! Nem penso se a gente fizer um pouco de gostei! Te peguei! Te peguei! Vamos brincar! Mas olhem só! Uma caixa caracol! Eu adoro caixas andantes! Eu nem acho isso estranho! Vamos brincar! Te peguei! Te peguei! Parece que eu ganhei o desafio! E finalmente... Eles vão brincar comigo! Não, não, não! Você não ganhou nada! Quem falou isso? Eu, Duda Galática! Mas o quê? Como é que eu não achei você? Ah, é porque eu sou mais esperta que você, é claro! Mas o quê? O que é isso? Você não ganhou o desafio! Nós ganhamos porque você não encontrou todo mundo! Tudo bem! Mas saiba! Mas saiba! Que eu! Eu vou! Voltarei! Eu! Voltarei! Pessoal! A gente ganhou o desafio! Luna! Ou! Ah! Deu certo! Viu só? Eu ganhei o desafio pra vocês! Boa, Duda! Ô, Rony! Mas por que você tá com essa roupa? Eu hein! Onde é que eu vou me esconder? Droga! Péssimo esconderijo! Já sei! Embaixo da cama! Eu não caibo! Aqui! Atrás do coelho! Perfeito! Quem não se escondeu é meu! Ah! Te achei! Ah! Não valeu, Luna! Você não contou até sem! Claro que eu contei, Rony! Para de ser chato! Você que não se escondeu direito! Bom! Agora só falta achar a Duda! Ah! Essa é muito fácil! Ela tá ali! Aqui? Claro que não, seu bobinho! Isso aqui é só um cartaz dela! Ah! É! Porque você não olhou direito! Hã? Duda? Ei! Não valeu! Ah, Rony! Por que você dedurou meu esconderijo? Ah! Foi a Luna que não contou até sem direito! Eu? Claro que eu contei, Rony! Eu contei aqui do meu relógio, ó! Amiga! Isso aqui é um relógio desenhado! Parece ser chata! Você acha que eu tenho dinheiro pra comprar um de verdade? Eu sabia que você não tinha contado direito! Olha só pra esse relógio! Até porque eu não sei se tem tantos lugares pra se esconder assim aqui na mansão Miau! Claro que tem, Duda! Você que não sabe se esconder! Quer saber? Eu sei a pessoa perfeita que vai tirar essa dúvida pra gente! E aí, pessoal? Rastro! Rastro é o seguinte! Nós temos uma dúvida muito pertinente! Nós três estávamos brincando de esconde-esconde aqui na mansão Miau! Só que a gente acha que não tem muitos esconderijos pra se esconder! E como você conhece a mansão melhor que qualquer um, A gente queria a sua ajuda pra nos ajudar com esse desafio! Que tal vocês transformarem isso em um desafio? Quem encontrar o melhor esconderijo da mansão Miau ganha! Hum... Olha, Astro! Eu até toparia! Mas o que a gente ganha com isso, hein? Ai, Astro, bem que você podia dar pra gente um presente de outro planeta! Dá um presente pra incentivar a gente! Tá legal! O vencedor do desafio vai ganhar uma caixa misteriosa com presente surpresa intergaláctico! Caixa misteriosa com surpresa intergaláctica! Caramba! Pode ser qualquer coisa! Pode ser uma pistola de slime! Pode ser um capacete voador! Ou então, motas antigravidacionais! Eu topo! Eu também! Vamos nessa! Então é isso! Todos apostos? Sim! Força real! Gato galáctico! Eu sou um gato galáctico! Gato galáctico! Eu sou um gato galáctico! Gente, o Astro vai começar a nos procurar! E nós temos que nos esconder! Estão prontas? Sim! Sim! Boa! Gente, eu tô com uma ideia genial pro meu esconderijo! Eu vou usar a camuflagem! O Astro nunca vai me encontrar! E eu tô com o plano perfeito! Olha, vai ser um pouco arriscado também! Mas não tem problema! Tenho certeza que o Astro não vai encontrar! Porque eu vou usar... Puta tape! E eu, pessoal! Evulta a maior estratégia de todas de esconderijo! Eu simplesmente vou... Dormir! Que eu tô com fome! Ai! E eu vou usar essa parede vermelha! Pronto! Gente, a minha estratégia já tá pronta! Agora só falta me esconder! E olha... Vocês não perdem por esperar! Gente, eu não falei que camuflagem era uma boa ideia! Eu duvido que o robô do Astro me encontre aqui! Onde será que eles estão? Gente, eu já tô escondido! Agora é contar que o robô do Astro não vai me pegar! Shhh! Shhh! A caminho! O robô do Astro tá vindo! O robô do Astro tá vindo! Ele não vai me encontrar! Ele não vai me encontrar! Ele não vai me encontrar! Nada é encontrado! Com camuflagem eu me tornei um mural de fanartes da mansão Miau! É impossível a Luna e o Rony me encontrarem aqui! Gente, eu não sabia que fita-têpa era tão forte! Caramba! Segura até o meu peso! Olha... Eu não sou muito pesado, né? Mas... Cara! Isso é demais! Por que eu não tinha pensado nisso antes? Esse é o melhor esconderijo de todos! Ah! Agora eu sempre vou ganhar nos esconde-esconde! Uhum! Como eu tô toda de vermelho, eles podem pensar que eu sou um morango! Uma cereja! Ou sei lá! Qualquer coisa! Menos a Duda! Gente! Eu tô aqui tanto tempo! Que eu confesso! Eu já tô ficando com fome! E agora? Ah! Pera! Eu lembrei! No meu bolso tem um chocolate! Hum! É isso! Eu vou pegar o chocolate! Ah! Caramba! Ah! 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 Olha só! M&M's, gente! Ah! Isso aqui... É delicioso! Ainda mais... Quando a gente pode comer aqui... Escondido! Hum! 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 Sabe o que eu acho que eu tô parecendo com essa roupa? Um tomatinho vermelho! Aquele da busca! O seu pé! O seu pé! Acho que não! Eu tô fazendo bagunça! Hum! Ah, galera! Eu tô entediado! Ninguém nunca vai me encontrar aqui! Eu não tenho nada pra fazer! Ah! Eu acho que eu tô começando a me arrepender de ter escolhido essa roupa! A amuflagem é muito quente! A caminho! Nada é encontrado! Ufa! Não! O robôzinho do aço tá indo pra lá! Essa não! Cuidado! O robôzinho tá chegando aí! Você para de falar que ele tá escutando! Fica quieto! Fica quieto você! Senão ele vai te ouvir! Não sou eu que tô falando que nem uma matraca! Olha! Quando eu sair daqui eu vou implicar muito com você! Tá legal? Mas quando que você vai sair daí? Você se prendeu aí seu... Poupão! Peraí gente! Eu quero que a Duda seja encontrada! Porque se ela for encontrada antes de mim... Ela vai perder! E eu vou ganhar a caixa misteriosa intergaláctica! É isso! Eu tenho um plano! A caminho! Ai gente! Ele tá se aproximando! Mas eu sou um muro de fanáticos! Ele não vai me encontrar! Nada é encontrado! Não foi dessa vez! Será que ele vai pegar o Rony agora? Ô Duda! Que? Na caixa materializadora... Tem um presente que vai fazer você ganhar esse desafio! É mesmo? Rony! Você me deu perda! Troca! Não funcionou! Acabem! Achei Duda! Não! 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 Eu não acredito! O robô pegou a Duda! Essa não! E agora? Ele deve estar vindo na minha direção! Se esconde Rony! Vai! Olha! Eu tô tão seguro que eu consigo até dançar! Eu não acredito que isso tá funcionando! Agora você tem uma�idade! Aca- Minha! É! Sai! 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 Droga, parece que a gente foi pego, Duda Nós fomos pegos É, parece que vocês não são pares para o robô do astro E eu consegui encontrar vocês Mas Duda, onde é que tá a Luna, hein? É mesmo, cadê a Luna? Gente, o que aconteceu? Luna? Sim, eu tava tirando um cochilo O quê? Um cochilo? Isso quer dizer que você estava escondida na cama? É, eu tava com soninho, aí eu acabei ficando na cama Eu não acredito, eu fui enganado por você Um esconderejo tão simples, mas tão genial Droga, vocês venceram E eu vou ter que dar pra vocês a caixa misteriosa intergaláctica Boa, Luna! Você conseguiu, você é demais! Consegui, é? Eu sou? Você já até passou pra mim É Ei, a caixa misteriosa intergaláctica É! Bom, já que eu venci, eu vou abrir sozinha, tá? Eu sou Caramba! Vamos ver o que tem, vai E... Uau! Gente, é um cupcake intergaláctico! Ele tá cheio de brilho! Ai, meu Deus! Ai, eu amo tanto cupcake! Era só isso que tinha numa caixa misteriosa intergaláctica? A Luna se contenta com tão pouco Noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem! Lá vou eu! Quem não se escondeu é meu! Onde é que estão as meninas? Ah, te peguei! Não, elas também não são tão pequenas assim Se bem que são pequenas, né? Te peguei! Nada Ah, vocês não me enganam Aposto que estão lá em cima Vamos lá Luna! Luna! Não tem ninguém lá em cima Mais cotilha, né? Peguei vocês! Ninguém? É agora Ahá! Droga! Um dois três pra Luna! Peguei você! Droga, Rony! Como que você me achou embaixo da cama? Olha, Luna, você não é a pessoa que tem os esconderijos mais criativos, tá legal? E agora só falta eu encontrar a Duda Boa sorte, porque a Duda é ótima no esconde-esconde E você nunca vai encontrar ela Eu sei que ela é boa, mas eu sei todos os lugares da mansão Então, Duda, se prepara! Viu, Minguante? Você não pode ser tão bobo que nem o Rony Que fica se achando o mais esperto do mundo Ei, onde é que tá a Duda? Eu falei que ela era boa Não, Luna, você não tá entendendo Eu já procurei a Duda em todos os lugares aqui da mansão Miau Eu realmente não tô encontrando Ela não te falou nada onde ia se esconder? Não! Ela só foi pra um canto, eu pro outro E a gente nem se comunicou Eu tô ficando preocupado Eu também, Rony Será que ela tá bem? Eu acho que a gente deveria ligar pra polícia Polícia? Ah, não Não vai me dizer que é aquele policial esquisito Como é mesmo o nome? Joaquim? Joaquim Plutão? É James Andrômeda, Luna E ele é determinado E toda vez que ele tá nos procurando Ele nos encontra Então, com certeza ele vai conseguir encontrar a Duda Eu vou ligar pra ele Tá, tá, vai, liga Polícia Intergaláctica, em que posso ajudar? Quê? Vocês? Ah, o que é que vocês aprontaram dessa vez, cara? James Andrômeda, nós não aprontamos nada Na verdade, precisamos da sua ajuda A nossa amiga desapareceu enquanto a gente brincava de esconde-esconde E nunca mais apareceu Eu tô achando que ela foi raptada por um monstro Um monstro? Para, que tipo de monstro? Um alien? Um robô? Um droide? Não, não é isso, James Andrômeda Não, não É um dragão intergaláctico Não, melhor É uma vespa gigante do planeta de Saturno Vai me dizer que é um bolo de laranja chamado Ronaldo Falei que ele era esquisito? Não é nada disso, James Andrômeda Nós estávamos brincando de esconde-esconde E ela nunca mais apareceu Será que ela não é só boa de se esconder mesmo? Bom, ela é, mas já passou tempo demais Cansei de me esconder Vocês desistiram de me procurar? Duda, você tava lá em cima, mas eu procurei na casa toda Boa amiga, mas tá aqui O quê? Ora, não vai me dizer que essa aí é a sua amiguinha que foi raptada Bom, se você quiser eu não digo mesmo Que bonito Passando trote pra polícia intergaláctica Não, não foi trote A gente realmente não tava encontrando ela É mesmo Pois me parece que você está querendo tirar uma onda com a minha cara Cara Não, 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 não Não calma, né gente Não Me parece que essa é uma infração grave No código penal 578999 do planeta de Saturno Caraca E agora eu mesmo vou aí Prender vocês Caraca O que que tá acontecendo? A gente não encontrava você E ligamos pro James Andromeda pra te encontrar Vocês podem correr Mas não podem se esconder Gente, acho que a gente vai ter que continuar se escondendo Se esconder é comigo mesmo Vocês estão preparadas? Sim Boa Jornal Gente, estamos prontos pra esconde-esconde Vamos nessa Bora Gente, eu preciso me esconder E eu tive a melhor ideia de todas Bom, vocês conhecem o Eustácio e o Cacto, né? Então Hoje eu vou me transformar nele E assim o policial nunca vai me encontrar Gente, o meu plano é me esconder embaixo da cama Porque não é um plano muito criativo Mas eu já sei como eu vou enganar ele Com pegadas falsas Onde será que eles estão? Não 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 Mas eu sei que não é ele Só podem estar perto daquê Mas o quê? Pegadas E pra aquela direção? Ele já foi Com certeza Só pode ter alguém Vem aqui Atrás dessa escotilha Dois Três Tá preso em nome da lei Hã? O quê? Parece que me enganaram Eu ainda pego eles Que cacto esquisito Ufa Essa foi por pouco Ski Eu acho que eu ouviu alguma coisa Não tem ninguém aqui Não podia jurar Que pode ter alguém aqui Mas que coisa Um cacto Nossa Isso me faz lembrar Dos meus tempos militares Passávamos dias No deserto Sem ter o que beber E então cortávamos os cactos Para beber água Que tal uma aguinha? Bem Eu acabei de me lembrar Que eu nem tô com sede Melhor eu continuar procurando Ei Você está por aí? Gente Eu preciso me esconder Mas eu não sei onde Eu acho que vai ter que ser isso mesmo Ok Vamos lá Se esconder embaixo da água da polícia É isso Vamos lá Ele está chegando Ele está chegando Vamos lá Rony Vamos lá Rony Vai 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 Ai Droga Vai Tá muito frio Tá muito frio Mas onde será que ele se meteu? Cara Parece que eu subestimei eles Acho que o James Andromeda Precisa dar uma cochilada Mamãe Que nojo Seu torco Então você está aí Esse tempo Agora você está presa Em nome da lei Já estou de saco cheio Aqui cansado Acho que está me dando até uma sede Acho que chegou a hora De tomar uma aguinha Que que é isso? Droga Sou eu Não acredito Você está preso Em nome da lei Não, não, não Por favor Caramba Tá muito frio Ele já foi Te peguei Você está preso Em nome da lei Não James Andromeda Por favor Me solta Vai Vai Você está molhado? Sim Não posso Tá Galera O James Andromeda É um androide? Ele pipou com a água Conseguimos 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 Antes que ele volte ao normal Eu preciso salvar as meninas Meninas Ai, Rony Que bom que você conseguiu derrotar o James Andromeda e salvar a gente É verdade Eu só não entendo como você descobriu que molhar o James Andromeda ia derrotar ele É Ô, Rony Como que você descobriu que ele era um androide? Você viu o jeito que ele pifou na hora que você molhou ele? É, né? Realmente, né? Esse era meu plano desde o início, né? E sim Eu descobri que o James Andromeda era um androide, né? Por isso que eu molhei ele Não foi um acidente, né? Não foi É, você é muito inteligente É um gênio mesmo Elas nem imaginam que foi um acidente Ai, terminei a minha Dudinha linda Ficou muito linda mesmo E olha só, Dudu, o que eu fiz Ai, ficou muito legal O Rony com o dedão no nariz Ahá Eu finalmente encontrei vocês Cara A gente? O que ele quis dizer com o cara? Tem mais alguém aí? Ué Não Então é com vocês mesmo que eu tô falando Cara E quem é você, afinal? Eu é que faço as perguntas por aqui, mocinha Cara Pode falar agora mesmo Quem é você? Já disse que sou eu que faço as perguntas por aqui Cara Isso não foi uma pergunta, meu querido Foi uma ordem Eu é que dou as ordens por aqui, mocinha Cara Você é muito folgado, tá? Chega aqui, não dá nem bom dia E já vai dando ordens Ah O quê? Vocês estão presos por desacato à autoridade da polícia intergaláctica Cara Quê? Como assim? Quem você pensa que é pra entrar aqui na mansão Miau sem uma determinação judicial, hein? Eu sou o capitão James Andrômeda do 13º Batalhão da Patrulha de Saturno E eu entro onde eu quiser Cara, vocês estão presos em nome das leis do universo, cara Tira a gente daqui, seu... seu policial chato É, cara Tá vendo? A gente tá preso por sua culpa Minha culpa? O que eu posso fazer se ele é um policial mal educado? Então só responde no mesmo nível E nem vem falar nada que você fez a mesma coisa, tá, Duda? Ai, a gente não devia ter feito isso E agora? Como é que a gente vai sair daqui? Não sei, Duda Isso a gente vai ter que descobrir Meninas Cheguei, hein? Já começaram a desenhar? Olha Parece que já começaram mesmo Verdade? As meninas nem me esperaram pra desenhar Ei Que isso? Um Rony mexendo no nariz Mas por sinal Cadê as meninas? Ei Alguém pisou no desenho delas Isso tá muito, muito estranho Que barulho foi esse, cara? Será que restou mais algum violador da lei das galáxias? Parece que alguém acha que pode se esconder do grande capitão James Andromeda Onde ele se meteu? Você até pode se esconder agora Mas não vai poder se esconder pra sempre Gente, o policial entregaláctico tá vindo atrás de mim E ele já capturou as meninas E eu tenho 50 horas pra me esconder dele E conseguir resgatar as meninas Eu tô pronto Vamos lá Força Miau Gente, o policial vai continuar me perseguindo E agora eu preciso de um outro plano pra conseguir me esconder dele Pensa, Rony Pensa, pensa, pensa Eu tenho uma boa ideia Gente, aquele policial intergaláctico sabe que eu tô aqui E ele não vai desistir até ele me prender E eu tô com um plano infalível pra me esconder dele Vocês conhecem camuflagem? Eu tenho certeza que tem algum fugitivo aqui na mansão Miau, cara Eu só não sei aonde pode estar Melhor eu procurar, cara Não está aqui, cara Então você acha que pode se esconder De James Andromeda O maior patrulheiro de toda a galáxia Duda, olha só Eu acho que ele vai pegar o Rony Confia, confia A camuflagem dele é boa E também esse policial é um meio tonto, né? Aonde ele pode estar? É só um gato, cara Talvez mais difícil Fedor Nossa Que cheiro mais fedido, cara Santos, meteoros Nem no pior Esgotos de Saturno Eu já senti um cheiro ruim assim Eu vou edar no pé Ufa Funcionou Escaneei a mansão Miau inteira E parece que há um criminoso aqui E ele se chama Rony Aonde está esse infrator, cara? Não tem ninguém aqui? Como assim? Se isso está escrito Com certeza Ele deve estar por aqui Afinal Eu sou um tira muito inteligente Caraca Outra placa aqui Embaixo da cama Ah Parece que alguém se escondeu E ainda disse Aonde está Será que ele está Embaixo da cama mesmo? Ah, Duda Alguém querendo Alguém querendo me dar Atrás do poeiro? Ah Eu já estou de saco Cheio com isso Cara Eu não falei Eu não falei que não tinha espaço Para ele Atrás do cato Jura? Se é brincadeira Que você quer É brincadeira Que você vai ter Cara Ah Ah não, Duda Eu acho que o Rony Está realmente Atrás do coelho Ele ama Esse esconderijo Como é que você sabe disso? Ele vive se escondendo de mim Ah Já sei Se ele disse Que está aqui É porque com certeza Ele não deve estar Então Ele só pode estar Onde ele disse Que não está Saquei Gente Deu certo Dessa vez O esconderijo funcionou Mas gente Eu preciso estar preparado Porque o policial Não vai desistir Agora Eu tenho que pensar Em outro esconderijo Vai Pensa Rony Pensa E que tal Se a gente usar A escotilha Ah não, Duda O Rony Está indo para a escotilha Não, Duda Não, Duda Não, Duda Não, Duda Não, Duda Aquelas duas garotas Ficaram bem presas Mas eu ainda preciso encontrar Esse outro fugitivo Parece que eu vou esperar Ele bem aqui Tanta procura sim Já me deixou cansado Mas Eu sou Policial Atento E não vou dormir Gente O policial Intergaláctico Está dormindo E eu preciso pegar Aquela chave Para poder salvar Duda E a Luna É agora Não Eu sou Policial Sato Estou curando É 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 Gente, essa foi quase Eu tenho que tentar de novo Ah Mamãe Mamãe Me dá carinho Mamãe Carinho Mamãe Essa foi muito Quase Ah não Ele não vai conseguir pegar a chave, amiga Claro que não O policial vai pegar ele Ah Ah Não, não Tranque na porta da casa Mamãe Tranque Caralho, eu consegui Ah Ah Que? Ah Mamãe Meu Deus Que soante esquisito que eu tive Me deu até saudade da minha mãe Gente O policial está vindo me perseguir Mas olha Agora estou com um plano infalível Qual é a comida que os policiais mais gostam? Exatamente Rosquinhas Vocês não perdem por esperar Eu sou a jogador Um 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 Ai, eu descobri, Duda, é claro Ele vai dar rosquinha cheia de pimenta pro policial E ele vai sair correndo, gênio Sério que você descobri, só Sério que você descobriu Sério que você descobriu Meninas, nós vamos sair daqui Vamos lá, Rui Ok, vamos lá Conseguimos, boa Bom, parece que aquele policial Nunca mais vai se meter com a gente Até porque foi horrível ficar presa Por um dia inteirinho Mas meninas, me digam uma coisa Por que aquele policial prendeu vocês? É porque ninguém insulta os moradores da mansão Miau É, ninguém fala mal da turma galáctica Olha, gostei de ver Força a minha Força a minha Força a minha Força a minha